Gente, hoje vou mostrar pra vocês a mega fábrica da Cacau Show. Aqui vocês vão encontrar uma área incrível, recheada de chocolate, ovos de páscoa, trufas e muito mais. Tem até carrossel aqui dentro, vocês vão amá-lo. Vem comigo, mas antes vou pedir pra você marcar a presença aqui deixando o like. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e fica comigo. Bora lá! Gente, essa aqui é a entrada e aí eu vou deixar todas as informações pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora a gente vai mostrar pra vocês ali a produção. Pernas longas. Gente, olha que legal. As caixas temáticas. Tem do Batman também. Deixa eu mostrar pra vocês os preços, ó. E aí tem a barra. E aí você pode comprar assim também, ó, a caixa. Vamos ver aqui como que funciona a fabricação. Aqui tem mais chocolates. Olha que bonito, gente. Dedo de Deus. Bendito Cacau. 50% chocolate ao leite, 70%. E esse aqui são com licor. Esse aqui é o ovo vegano. O ovo vegano tá por R$54,99. É o que tem pra gente degustar. A produção. O pessoal vem uniformizado. Ó, esse daqui é 85%, viu? Pra quem gosta, é bom. Mas eu não tô muito acostumada, gente. Tá bem amarguinho. Olha aqui, ó. Todo o processo de como é feito. O vidro aqui é bem grosso. O pessoal ali trabalhando. Bem bacana, né? Essa aqui é uma nova ala que eles abriram agora. A atração gira, choco monstros, horário de funcionamento. Meio-dia às 8 horas da noite, sábado e domingo das 10 às 8. Tem bichinho de pelúcia. Um ovo gigante. Igual ali da frente. 70 quilos, gente. Olha o tamanho desse ovo. E aqui tem todas as torres de trufas de chocolates. Chocolate branco. Ó, gente, tá 3,99. Se você for cacau lovers, exclusividade. E no varejo sai por 4,19 cada trufa. Tem a de coco, tem a de maracujá. Tem a de morango. A tradicional. E também a de menta. Colocaram disponível aqui os ovos, ó. Os ovos de páscoa na caixinha. Esse aqui é de mil folhas. Deixa eu dar uma olhada nesses ovos aqui, ó. Esse aqui é o chocolate branco. R$ 7,99. Esse de creme trufado. Tá saindo de R$ 109,99. Ovo com kids caneta. Ah, é o kids. Tem caneta dentro, gente. Tá R$ 64,99. E aí tem essa promoção aqui, ó. Compre um mini show qualquer por R$ 34,99. E a segunda caixinha sai por R$ 15,00. Legal, né? Tem também as opções de cestinha. Se você quiser presentear alguém com uma cesta da Hotel Show. Ó, vem o ovo. Vem as barras de chocolate. Vem um desse daqui. E várias trufas. R$ 269,32. E aí se você for pro Call Lovers, você paga R$ 261,92. Ai, que bonitinho, gente. É um cofre, ó. Cofre da vaquinha. Cheio de trufas. R$ 54,99. Mais torres de trufas. Muitos sabores variados. Olha, esse aqui é de castanhas. Lanute, que é chocolate ao leite com recheio de pasta de avelã. Meso, que é mesclada de chocolate ao leite e chocolate branco. Olha que legal. Paçoca, também tem. Essa daqui, ó. Chocolate ao leite com recheio de pasta de avelã. R$ 4,29. Se for Call Lovers. E a unidade do século IV, R$ 49,49. Paçoca, morango. La Creme Kids. Que esse aqui são as menores, gente. Olha, esse aqui é as trufas menores. E essa daqui são as maiores. Olha que legal, gente. Cartola Nordeste. Ó, recheado ao leite branco sabor. Banana com leve toque de queijo e canela. Que diferente, né? Aqui tem a gelateria. Que delícia. Tudo feito aqui. Marena, La Creme, Lanute, Torta de Nozes, Pistache. E a loja continua. Olha que linda. Gente, muito Instagramável aqui também, né? Dá pra fazer várias fotos. Olha que legal. E é bem ampla. Pra lá fica a parte da fabricação, que a gente já viu. Ó, os artesanais. E aqui fica toda essa parte de ovos, ó. Já mostro ali pra vocês. Aqui tem a brigadeirinha também. Caso você queira experimentar um brigadeiro. Olha que lindos. Ovo zero açúcar, gente. R$52,00. Tem esse zero lactose por R$52,00. E ele é de R$180,00. Esses assim, recheados. Hum, a gente já fica com água na boca, né? Olha os ovinhos, gente. R$21,00. Olha que lindo esse pote. Bombonieri Pet Chocolate. R$73,00. Olha a cafeteria. Gente, olha que legal. Tem até carrossel aqui dentro. E aí tem o café. Aqui você pode sentir seu café. Esse é chocolate. Tudo de bom, né? E aí pode sentar aqui, ó. Se servir. E a criançada ainda tem espaço aqui pra brincar no carrossel. Muito legal, gente. Muito legal. Ah, tem espaço aqui também, gente. Espaço Kids. Olha que bacana. Realmente aqui é muito lindo. Muito bem pensado. E chocolate é o que não vai faltar aqui, né, gente? Estamos literalmente na fábrica deles. Gente, e aqui dentro a gente também vai encontrar um espaço, olha que bacana, de boliche. E aí, ó, tem as opções das duas pistas ali pra o pessoal brincar. Bem bacana, né? Chocobichos, ó. Vários ursinhos de pelúcia. Ai, que bonitinho, gente. O porquinho, R$69,99. Tem o patinho. Olha que lindo. Qualquer um, R$69,99. Olha a arara, que bonitinha. Tem o macaquinho. Então, aqui são todos ursinhos de pelúcia. Aí, se você quiser colocar junto na cestinha, né, você escolhe o ovo, as trufas, chocolate, diversos. Pode colocar um bichinho de pelúcia junto também. Olha que legal esse aqui, pra dar de presente pras meninas, ó. Acho que vem um estojo de unicórnio. Olha que gracinha, gente. E o ovo também, ó. Por R$83,99. Presente bem legal, né? Bem legal. E ali, ó, é a parte onde só tem ovo de páscoa. Vamos lá conferir. A Fantástica Fábrica Show. O brinquedo tá em manutenção. Aí, tem os banquinhos pra sentar, tirar fotos. Muito legal. Olha o ovo gourmet. Ó, R$159,99. Tem de brigadeiro. Tem de torta de maracujá. Isso aqui, a caixa já é diferente, ó. Esse aqui é 400 gramas. R$94,99. Tem de avelã. Mil folhas. O kit do Harry Potter. Vem a bolinha. Pomo de ouro de chocolate. Ovo, mas a pelícia, ó. R$149,99. E aí, tem o do Harry também. Olha que bonitinho. Tem assim também, ó. Com brasão. E tem o caderno temático também. Quanto tá isso? R$94,90. Esse aqui, 240 gramas. Tá saindo por R$59,99. Tem assim também por R$48,99. Gente, tem muito chocolate aqui. Muito chocolate. Pra todo lado que a gente olha aqui, tem chocolate. Tudo de bom. Olha esse kitzinho que bonitinho, ó. R$68,50. Vem todas as opções aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Tem ursinho de pelúcia. Na verdade, acho que é uma pantufa, ó. É a pantufa. Olha que lindo. É a pantufa e o ovo. R$149,99. Amigos, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui pra mais. Um super beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.